O cobrador foi cobrar na casa da sua mãe e acabou furtando, foi isso? Dois celulares Como é que foi isso aí? Ele chegou e perguntou pelo meu irmão, que o dono da conta era um irmão meu Ele chegou perguntando, eu respondi, ele não se encontra Aí a minha mãe, já é uma senhora de idade, ele pediu água pra minha mãe Aí enquanto minha mãe pegou, tinha um celular mais próximo O comparsa dele pegou o celular mais próximo E ele acenou pro outro, que estava próximo da minha mãe E levantou com certeza e pegou o segundo celular É cobrador de crediário? É cobrador de remédio ambulante É daqui da cidade, não? Não, ele disse que é de Lagos da Pedra Foi cobrar o remédio e acabou levando o celular? Acabou levando dois celulares Não, só estava eu e a minha mãe e uma criança Mas foram as últimas pessoas que entraram na casa da minha mãe Depois disso não tiveram uma notícia dele? Nem retorno, ficou pra ele retornar, ele não retornou Nem pra receber o dinheiro, pra cobrar a conta de novo, você acha que ele não volta mais? Falta não, porque ele levou o valor de dois mil reais Que foram os dois celulares e a gente está até pagando ainda E o valor da conta, quanto era? 180 reais Ele ficou no lucro? Com certeza E agora, o que você pretende fazer? Eu pretendo pelo menos, como é que se diz, fechar o acesso que ele vai ter no celular, né? Porque com certeza bloquearam Tentar bloquear o aparelho? É, tentar bloquear o aparelho, pra que ele não fique usufruindo Não serve pra você e também não serve pra ele? Ele nem pra ninguém, que com certeza ele não já vendeu, né? Porque foi antes do Natal E o que você toma de lição a partir de agora, a partir desse momento? Esperar que a minha mãe não deixe o portão mais aberto e não sirva ninguém e abrir na porta Porque foi na casa Infelizmente não dá pra confiar mais em ninguém? Não tem como, não tem como Muito obrigado